Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora é no ar e para vocês, abençoados e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2.556 de hoje Terça-feira, 21 de janeiro de 2014 Excepcionalmente com duas edições de um dia A de segunda-feira e a de hoje, terça-feira Vamos começar pelas notícias de um dia e segunda-feira Don Ani inicia o processo de beatificação de casal do rio No caderno ataque, Mengão estreia vencendo Farofa caioca, você vai saber a respeito dos banhistas que se organizam Para ir à praia, levando a comida Levando a comida Levando a comida de casa Muito bem, muito bem, muito bem E aí, as notícias de hoje Vã que matou dois, tinha motorista sem a aplicação Acidente feia 24 músicas Você vai saber a respeito dos acidentes que ocorreu com o grupo Com a banda de pagode raça negra Festa Padreiro do Rio Você vai saber a respeito da festa de São Sebastião Essas outras notícias de Capo de Júdia você vai saber Junto com algumas notícias do site Acustica e com a piadinha do dia Hoje, excepcionalmente, o Jornal André Amorim Espera 35 minutos de duração Ok? O Jornal André Amorim começa agora Essas e outras notícias você vai saber logo Mas o Jornal André Amorim Que já está no ar para você O dia é um jornal que você abre e é todo seu O dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão rio como o dia O dia como o Rio gosta de ler e ver Compre o Jornal O Dia Como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado Um real e vinte centavos Isso mesmo Um real e vinte centavos E aos domingos O Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo Dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo www.odia.com.br O dia como o Rio gosta de ler e ver Oi Olá Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa Ah É Gente Tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria Essa Uh Aham É Seria Simpático ele, né? E aí, brother Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Piadinha Preferência do Marido Querido O que você mais prefere? Uma mulher bonita Ou uma mulher inteligente? Ah, nenhuma nem outra, meu amor Você sabe que eu gosto só de você E já é o suficiente As notícias, por favor E agora No jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Muito bem, a notícia mais quente do dia de ontem Segunda-feira Dom Eoni inicia o processo de beatificação de casal no Rio Zélia e Geônimo Viveu na Tijuca no século XIX E todos seus nove filhos Se tornaram padres ou freiras O processo de beatificação do casal foi aberto o sábado Anteontem Depois de abençoar a imagem de São Sebastião Na quadra do tradicional bloco cacique de Ramos Dom Oani fez uma leve concessão a gula E não resistiu a feijoada dos anfitriões Na edição de ontem Segunda-feira Um guia especial contou quem foi o padrinho da cidade Na página Quem foi o padrinho da cidade Detais na página 3 do dia E dentro do jornal dia De ontem Teve o caderno especial São Sebastião O feriado dos cariocas E a notícia mais quente do dia De hoje Vã que matou dois Tinha motorista sem habilitação Desastre foi na estrada dos bandeirantes em Jacaiapaguá E provocou a morte de uma criança de 6 anos E de uma mulher de 53 14 pessoas ficavam feridas Uma delas em estado grave Como todo veículo que não se machucou Foi indiciado E aguarda o julgamento em liberdade Além de não ter carteira de motorista Ele fazia lotada para a praia Estava em rota irregular E transportaria passageiros em pé Detais na página 9 do dia Um motorista de Outravan Que não quis se identificar Diz Isso acontece devido a ganância De pessoas que não são da área E não pensam na vida dos passageiros Outra E agora as notícias de ontem Do jornal dia Especialistas alertam Para distúrbios típicos Do uso exagerado da internet Detais na página 15 Da edição de ontem do dia Na capa do caderno dia D De ontem Uma nova mulher A prostituta interpretada Por Sophie Charlotte Na minissérie Serra Pelada Que estreia Hoje Vai surpreender Até os seus fãs Na página 22 Na coluna de Léo Dias De ontem Do jornal dia Casamento de Latina e Rayane Promete marcar a história Do Copacabana Palace Na página 14 Na coluna Corpo a Corpo De Osane Monteiro De o dia de ontem Quem será o vice Quando Pezão Assumiu o governo do Rio Na página 12 De o dia de ontem Bancos abrem linhas de financiamento Para pequenas e médias empresas Em todo o estado do Rio Na página 14 De o dia de ontem Dilma quer saber Se o presidente Barack Obama Vai mesmo parar de espionar Os países amigos Na página 13 De o dia de ontem PM começa a devolver amanhã A taxa de inscrição No concurso Que foi suspenso No início deste mês Na página 6 De o dia de ontem Piloto da Polícia Militar Recebeu gratificação De 7.500 reais Sem ter de trabalhar No caderno ataque De o dia de ontem Mengão estreia vencendo Com gol de Wellington Sem o G Flamengo Venceu o Aldax Rio Por 1x0 No seu primeiro jogo Caiocão Ainda no ataque Sidorff Começa com o pé direito E Milan Vence o Verona Aliás Sidorff estreando Com o técnico do Milan É verdade Um gol de Balotelli Farofa Caioca Cada vez mais Banhistas Têm se organizado Para adribular Os preços altos Cobrados nas praias do Rio É o caso Deste grupo de amigos Que para aproveitar O Domingão na reserva Levou caixas Na praia da reserva Levou caixas De cervejas Refrigerantes E alimentos É a volta Da boa e saudável Farofa Com o sol quente E o mar agitado Foram registrados Muitos afogamentos Na orla Detalhes nas páginas 4 e 5 De o dia de ontem Muito bem Muito bem Muito bem Na página 15 De o dia de ontem Especialistas alertam Para distúrbios típicos Do uso exagerado Da internet Muito bem Muito bem E agora as notícias De o dia de hoje Vamos lá Na página 13 De o dia Jovens da classe C Entre 16 e 24 anos Consomem 129 bilhões De reais Por ano Diz pesquisa Na página 6 No caderno de AD Na coluna de Leo Dias David Beckham E sua mulher Victoria Adams E conhecida também Como Victoria Beckham Negociam com o camarote Da Marquês de Sapucaí Para virem ao Carnaval Na página 3 De o dia de hoje Na coluna Sama e outras bossas De João Pimentel A japonesa Que mistura Sabedoria Oriental Com Charme Caioka Na página 7 Na coluna Justiça Da Ania De o dia de hoje Indenização SBT de Silvio Santos Tem de pagar 60 mil reais A casal Que foi ao domingo legal E não leu Caxia Na página 7 Do caderno ataque De hoje Portuguesa Acusa CBF De exigir que clube Dispute a série B Para liberar empréstimo Na página 6 Do ataque De hoje Justiça Caça a eliminar Que devolvia 4 pontos Ao Flamengo No Brasileirão 2013 Na página 18 Na sessão País A Luísa Mercadante Vai ser o novo chefe Da casa civil Da presidenta Dilma Na página 5 Na sessão Rio de Janeiro Caloa Deixa praias lotadas Mas Expo amarelada Afasta Banheças do mar Na página 6 Na sessão Rio de Janeiro PMs denunciam As péssimas condições De conservação Do batalhão de Leblon Na página 3 De o dia de hoje Festa Para o Padreiro do Rio Milhares de piéis Vestidos de vermelho e branco Lotaram as ruas da Tijuca E do centro Na procissão Em homenagem a São Sebastião Antes Na igreja dos Capuchinhos O arcebispo Dom Orani João Tempesta Oficializou o processo De beatificação Do casal do Rio Zélia Pedrinha Abreu Magalhães E Geônimo de Castro Abreu Magalhães Na página 14 Na sessão Economia Do caderno O dia de hoje Ou melhor Do jornal O dia de hoje Movimento Surreal Com S Ou melhor Com um cifrão No começo Da palavra Ionizo no Facebook Preços altíssimos Dos serviços No Rio Na página 18 O dia De hoje Acidente Fé e 24 músicos Ônibus Do grupo de pagode Raça Negra Tomba na pista Da BR-101 Em Pernambuco Vocalista Luiz Carlos Torceu o braço Foi um milagre E agora As notícias Do site O Fuxico BB14 Aline Ângela E Rodrigo Formam o terceiro Paedão Um deles Deixa o programa Hoje Terça-feira Dia 21 Noite de formação Do terceiro Paedão Big Brother Brasil 14 Ontem Segunda-feira Dia 20 A indicação Da líder Tatiel Foi em Ângela Aligando Falta de afinidade Ficou decidido Que Aline Ângela E Rodrigo Agora disputam A preferência Do terceiro Espectador Veja como foi a votação Ângela Votou em Rodrigo Diego Votou em Aline Cássio Votou em Marcelo Letícia Votou em Aline Clara Votou em Aline Wagner Votou em Marcelo Fransella Votou em Rodrigo Em seguida Começou a votação No confeicionário Walter Votou em Rodrigo Marcelo Votou em Cássio Amanda Votou em Prince Bela Votou em Cássio Júnior Votou em Letícia Rony Votou em Vanessa Rodrigo Votou em Vanessa Rodrigo Votou em Olha Rony Votou em Vanessa Rodrigo Votou em Aline Aline Votou em Vanessa Prince Votou em Vanessa Muito bem Muito bem Muito bem Morre Márcio Antonucci Da dupla Os Vips Aos 69 anos Ele sofreu complicações Decorrentes de uma pneumonia Morreu na manhã de ontem Segunda-feira dia 20 O cantor, compositor e produtor musical Márcio Antonucci Também conhecido como Márcio Vip Que ao lado do irmão Ronaldo Formava a dupla Os Vips Nos anos 60 A causa da morte foi Complicações por conta De uma forte pneumonia Que o deixou internado No último final de semana Em um hospital de Angra dos Reis No Rio de Janeiro No litoral sul do Rio de Janeiro Ainda não foram divulgadas Informações Sobre o veloz Se ocultamento do músico Em sua página no Facebook Bruno Antonucci Filho do músico Escreveu uma homenagem ao pai Aqui quem fala é o Bruno Filho do Márcio Em nome de toda a família É com muito pesar Que informo Que meu pai Ido e amigo Nos deixou hoje pela manhã Como disse nos últimos dias O quadro dele Está visitável Porém hoje Esse quadro mudou Quando estivermos Ou quando estivermos Mais conformados Com a situação Podemos tentar Esclarecer o que ouve Darei assim que puder As informações Onde acontecerá O velório Que vai ser aqui no Rio de Janeiro Peço a todos Que respeitem Esse momento Pelo qual toda a família Está passando Entendo que meu pai Foi um ídolo Um uso para muitos Mas peço a compreensão de todos Eu amo e sempre vou te amar Meu pai foi minha inspiração Para ser o melhor homem Que eu posso ser No último dia 16 Bruno escreveu Sobre internação de Márcio Em um hospital Onde teve de ser entubado E colocado em coma induzido Bem Não sei muito bem Como começar Mas é o seguinte Meu pai está internado Neste momento Ele foi com pneumonia Para o hospital E acabou não melhorando Teve de ser entubado E entrar em coma induzido Para a medicação funcionar E poder melhorar Amanhã ele vai sair do coma induzido E provavelmente vai estar muito melhor Queria pedir para todos os amigos E fãs do seu trabalho Torçam e rezem pelo meu pai Eu sei que ele está bem E sei que é algo passageiro Mas ele vai ficar muito feliz De ver todas essas mensagens caindo Que vocês puderem dar para ele Eu devo ir ao hospital Que ele Onde ele está Ainda hoje Para ficar com ele E conforme for Vou postando informações Já já agradeço a todo mundo Por tudo Muito obrigado Prajetório Os VIPs se consagraram Na década de 60 Junto com o movimento Jovem Guarda Encantando ao público Com sucesso Como Faça alguma coisa Pelo nosso amor Há volta Larga o tudo E venha te buscar É preciso saber viver Entre outros tantos Ainda nos anos 60 A dupla gravou Uma série de versões Escritas Como Obrigado garota Que na versão original É Thank you girl Menina linda Cujá versão original é I should have known better Coisas que acontecem Things we said today Michelle E submarino amarelo Que é Yellow Submarine Em 1968 Com o final do programa Jovem Guarda Da Record Márcio se mudou para cá Para Rio de Janeiro Para trabalhar nação livre Enquanto Ronaldo Ficou em Santana Para montar algo Com o dinheiro Que a dupla via ganha Sendo Primeiro empreendimento Foi Vipsburger Que viu a rede Com a filial Aberta na Alameda Jaluno Jardins E outra em Atibaia Em 1969 Teve início O Vips Buffet Na Avenida 9 de Julio O Buffet E as nacionais Ficou vendidos Posteriormente Em 1970 Voltaram ao Continental E sob o nome artístico Márcio e Ronaldo Gravaram sucessos Como Só Até Sábado De Lilian Nap Que foi a esposa De Márcio Em 1976 A dupla se separou E Márcio Se tornou produtora Gravedora São Livre Em 1990 Um retorno Da Jovem Guarda Lotou a casa De espetáculos Asa Branca Na Lapa No centro do Rio de Janeiro Juntos Gravaram um disco Ao vivo pela Ação Livre Batizado de A Volta Que vendeu 300 mil cópias Em 1995 Foi criado um CD Quíntuplo Com vindo de nove artistas Capitaneados pelos Vips Para acumular os 30 anos Do movimento E vendeu 3 milhões de cópias Na década de 1990 Márcio assumiu a direção Geral do programa Som Brasile da Rede Globo Além de trabalhar em programas E novelas da emissão Depois assumiu o cargo De diretor musical da Rede Acor Que posteriormente foi passado Ao comando de Marco Camargo Ônibus da Banda Raça Negra Capota em rodovias de Pernambuco Pelo menos 12 pessoas Ficaram feridas E já estão sob cuidados médicos Um ônibus que levava os integrantes Da Banda Raça Negra E sua equipe Derrapou E tombou Da BR-101 Próximo à cidade de Goiânia Mata Norte de Pernambuco Na madrugada De quinta-feira dia 20 Pelo menos 11 integrantes Da equipe E o vocalista Ficaram feridos Como informou A Polícia Rodoviária Federal PRF De Igarassu No Grande Recife O grupo de pagode Vinha de um show Em Natal No Rio Grande do Norte E embarcaria Do Recife Para Salvador De avião Segundo o site G1 Seis dos músicos Fomos encaminhados Para o Hospital Miguel Arraes Em Paulista Também no Grande Recife De acordo com informações Repassadas Pela emergência do hospital Dois deles estão No bloco cirúrgico E os outros quatro Em atendimento Na emergência Ainda não há informações Sobre o estado de saúde Dos músicos e equipe Na unidade de pronto atendimento UPA De Igarassu Outros seis passageiros Do ônibus Foram atendidos Entre eles O vocalista da banda Luiz Carlos Que teria sofrido Uma torção No braço direito Com o quadro estável Todos já receberam alta Segundo a informação De um enfermeiro da UPA Que não quis ser identificado A produção do grupo Informou que Trinta pessoas Costumavam viajar Num ônibus da banda Mas Não há confirmação De quantas estavam Nessa viagem E do número exato De feridos Vocalista da banda Raça Negra Diz que ninguém Usava cinto ônibus Luiz Carlos Diz que estava acordado No momento do acidente Luiz Carlos Vocalista da banda Raça Negra Disse em entrevista A Fátima Bernardi Do programa Encontro com Fátima Bernardi Da Rede Globo de Televisão Que todos os integrantes E equipe Do grupo Estão bem Ele se referiu No momento do acidente Por uma cirurgia Por uma cirurgia na face Disse Luiz Acrescentando Ninguém estava usando Ninguém estava usando No momento do acidente Agora vejo que é tão fundamental Como usar no carro Conclui o vocalista O acidente Um ônibus que levava Os integrantes da banda Raça Negra E sua equipe Derrapou E tombou na BR-101 Próxima cidade de Goiânia Mata Norte De Pernambuco Na madrugada De ontem Segunda-feira Dia 20 Pelo menos 11 integrantes Da equipe E o vocalista Ficaram feridos Como informou A Polícia Rodoviária Federal PRF De Garaçu No Grande Recife O grupo de pagode Vinha de um show Em Natal No Rio Grande do Norte Em embarcaria do Recife Para Salvador Bahia De avião Seis dos músicos Ferem encaminhados Para o Hospital Miguel Arraes Na cidade de Paulista Também no Grande Recife Mônica Iosi Assina com a Globo E estreia Com participação Do BB-14 Ex-CQC Vai ser repórter Do React Há um mês O Fuxico noticiava A saída de Mônica Iosi Do CQC O Fuxico está Da Band Na ocasião Ela se despediu Do programa Alegando Voltar De voltar A atuar Como atriz Entretanto A reportagem Televisiva Voltou a ser O destino Da Paulista De Beão Preto Mônica assinou Com a Globo A estreia Acontece hoje Terça-feira Dia 21 Durante o Big Brother Brasil 14 A CQC Saiu a repórter Do Yelty Neste dia Acontece a terceira Eliminação Na temporada A saída La Band Em 12 de dezembro Mônica publicou Uma nota Eu estou saindo Porque eu sou atriz E preciso voltar A trabalhar com isso Sou atriz Não meia atriz Com a rotina Do CQC Não dá Chegou um momento Que eu tive de escolher Eu fiquei 4 anos Me dedicando ao programa A Band entendeu E agora é só esperar Coisas boas Vem por aí Comunicou Em 2009 Mônica venceu 28 mil candidatos No concurso que elegeu Na época Oitavo integrante Do programa Ela foi a primeira mulher A vestir o terno preto E os óculos exclusos Da versão brasileira Da atração BBB 14 Leandro Rassum Aparece de surpresa Na casa A ator abriu Sessão de cinema No quarto do líder A líder Tatiel E assusta-se Vanessa Letícia Bela E Clara São mesmo Surtudos Na estreia Da sessão de cinema No quarto do líder Na segunda-feira Dia 20 O quinteto Recebeu uma visita Muito especial Quando elas Abriram a porta Encontraram Leandro Rassum Sentado na cama À espera do início Do filme Diante da cena Todas elas Pularam em cima Da ator E fizeram Uma festa Que recepção Incrível gente Disse ele O motivo Da presença Dele Foi o filme Escolhido Até a sorte Até que a sorte Não separe dois Leandro É o protagonista Ao lado de Camilo Almorgado Camilo Almorgado Que entrou no lugar De Daniele Vince Que estava gravando A novela É A viver a vida O filme Tem cenas gravadas Em Las Vegas Nos Estados Unidos E a participação Até do veterano Jerry Lee Lewis Olha que bacana André Surache Mostra sua abundância E para A aeroporto paulista A ex-miss Bumbum Usava uma calça Apertadíssima E chamou a atenção Nem precisa dizer Que ela apagou A aeroporto de Congonhas Em São Paulo Ontem Segunda-feira A gaúcha Vice-miss Bumbum André Surache Conhecida por ter sido Vice-miss Bumbum Circulou pelo local A bordo de uma calça Mega apertada Preta Bem ao estilo Mulher-gato Deixando seu maior Trunfo Bem sacado E o decotão Da blusa Que a ex-integrante Do programa A Fazenda Record Usava Não deixou por menos Os homens Foram na loucura Principalmente No setor de lanchonete Onde a gostosana Fez um lanchinho Aliás Sandrinha Surache Muito gata Viu Yasmin Brunet Capricha no bronzeado Na praia de Ipanema Top estava sozinha Curtindo o sol Yasmin Brunet Exibiu seu belíssimo corpo Nas areias Da praia de Ipanema No Rio de Janeiro Na tarde de ontem Segunda-feira dia 20 A Top chegou ao local Usando short E camiseta Amarrada na cintura Deitada em sua canga Ela caprichou no bronzeado Usando protetor solar No corpo E nos lábios E curtiu muita música Com seu iPod Tempos depois Sem se importar Com a presença Do paparazzo A Top se arrumou E foi embora Yasmin Brunet Casada Com o também modelo Evandro Soldati Camarote desabe E deixa feridos No show da dupla Fernandes só acaba Cerca de 30 pessoas Se feriam no evento Em Natal Um acidente no camarote Montado para shows Da dupla Fernanda Soacaba E da banda de forró Garota Safada Caiu ferindo Cerca de 30 pessoas Na madrugada De anteontem Domingo dia 19 Na praia de Pirangina Na Grande Natal Segundo o site G1 Vítimas contaram Que chovia Na hora do acidente E muitas pessoas Concentraram Na parte coberta Do camarote A destaque promoções Entre os organizadores De evento Divulgou nota Lamentando o incidente No local do evento O suporte de primeiros Socorros Foi prestado A quem necessitou O corpo de bombeiros Foi acionado E emitirá um laudo Em breve Em todos os eventos Que realiza A destaque Busca a excelência No atendimento Organização E estrutura Para seus clientes E mais uma vez Lamento o ocorrido Diz a nota A advogada Ellen Cruz Disse ao site G1 Que estava no camarote E sofreu uma torção No pé Era uma hora da manhã E choveu um pouco Por isso as pessoas Que estavam no camarote Se concentraram Na parte coberta Minha irmã Chegou a comentar Que o camarote Estava balançando muito E pensamos em sair Mas não deu tempo Logo em seguida O piso desabou Contou A dupla sertaneja Fernanda e Soacaba Já havia cantado No palco principal E na hora do desabamento Não havia apresentação No palco principal Já no camarote Se apresentava A banda 5% Maria Casadeval Esbanja simpatia Em aeroporto Do Rio de Janeiro Ela brincou De fotografar O paparazzo Ao dar de cara Com o fotógrafo O jeito divertido E descontraído De Patrícia A personagem De Maria Casadeval Em Amor à Vida Pode muitas vezes Ser visto Na vida real Na sexta-feira Dia 17 A atriz Foi clicada Embarcando no aeroporto Sanzumon Centro do Rio de Janeiro E mostrou Toda essa simpatia Ao dar de cara Com o paparazzo No topo Da escada avulante Maria logo Sacou o celular E fingiu que estavam Tirando fotos dele Também com um sorrisão No rosto Ainda no tema A arte que imita a vida Na trama das nove Da Globo Maria faz par romântico Com Caio Castro Com quem Já foi flagrada Trocando beijos Pelas ruas cariocas BBB14 Diz que é brasileiro Elas adoram Diz Rodrigo Sobre mulheres europeias Ela estava conversando Com Bela Sobre o assunto Na tarde de sexta-feira Dia 17 Rodrigo conversou Sobre algumas experiências De vida Com Bela E Tatiel O pernambucano Contou sobre Quando conversou Com duas mulheres Que eram da Bélgica Em uma festa O cozinheiro Contou Que já morava em Portugal Na época E disse que improvisou No inglês Para conversar com elas Perguntaram De onde você é E eu disse Brasil Fala que é brasileiro Elas adoram Disse o brother BBB14 Marido de Clara Fala que não vai desistir Da esposa Após ela beijar Vanessa Uau que beijo quente Hein A Cícerra e Vanessa Ficaram animadas Na festa de sábado E acabaram se beijando Enquanto Clara Se diverte Dentro da casa do BBB Marido dela Sofre com a distância E o que está acontecendo Dentro da casa Do confinamento Fabian Aguilar O esposo dela Que vive com o filho Do casal em Las Vegas Posou Ou melhor Postou em sua conta Do facebook Várias mensagens Falando que não ia Desistir dela Independente do que Acontecesse dentro da casa O que quer que aconteça Nessa mercadoria Para não dizer outra coisa Eu não vou desistir De você baby Eu sei quem você é De verdade Escreveu ele Na legenda de uma foto Em que Clara Aparece com o filho do casal A mensagem Foi escrita Na 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 festa De sábado Dia 18 Em que Clara E Vanessa Se animaram E acabaram Tocando beijos Porém Mesmo Antes das cenas picantes Acontecer Fabian Já estava Preocupado Com a esposa E o futuro Do relacionamento Ele até chegou A postar A foto De uma televisão Destruída Contido De uma espingarda Isso foi Extremamente relaxante Deveria ter feito Há dias Amanhã É a vez Do laptop Escreveu ele Ai ai É uma beleza Viu Caio Castro E Maria Casadeval Reúnem amigos Em Barzinho Caioca Atores foram tietados Por crianças Que estavam no local Na madrugada De ontem Segunda-feira Dia 20 Feriado Na cidade Do Rio de Janeiro Caio Castro E Maria Casadeval Saíram Para curtir A noite Num barzinho Eles foram Clicados Com amigos Na Barra da Tijuca Zona Oeste Da capital Fluminense Os colegas Em Amor é Vida Novela Global Na qual Interpretam Michel e Patrícia Estavam bem animados Embora não estivessem Sentados Lado a lado Quem ficou Realmente feliz São as crianças Que estavam No local E aproveitaram Para atletar Os atores E a última Do jornal André Amorim E a última Do jornal André Amorim Jornal Cheio de notícias Até o fim Diagnosticada Com pericardite Cláudia de Mendes Enfrenta a nova batalha A atriz Não tem previsão De voltar ao trabalho Cláudia de Mendes Que passou Por uma cirurgia No final do ano Para a colocação De marca passo De marca passo Está tratando De uma pericardite Uma inflamação No pericardio Membrana Que envolve o coração A atriz Que voltou Para casa Na quinta-feira Dia 16 Após 10 dias De internação No hospital Porra cardíaco No sul do rio Onde foi submetida A uma punção Para retirar A água do pulmão Cláudia resolveu Voltar ao hospital Porque começou A se sentir cansada Dias depois De retornar Para casa Após a colocação No marca passo Ao ser internada Descobriu Que estava com mais De dois litros De água Nos pulmões Exames Diagnosticaram Que a causa Do acúmulo De líquido Era a pericardite Foram dias Muito difíceis Momentos De muita tristeza Contou Cláudia A colunista Patrícia Cogutti Do jornal O Globo A atriz Agora se trata Em casa Com anti-inflamatórios E corticoides Recebi a visita De muitos amigos Amigo a Falabella A Carolina Dickman A Beth Lago Isso me ajudou Isso me ajudou Muito Nessas horas Aparece uma força Não sei de onde Que nos ajuda A ir adiante Jimenez Pretendia retornar As gravações De Além Retomar as gravações De Além do Horizonte Novela das sete da noite Da Globo No dia 30 Mas agora Já não se sabe mais Se poder voltar Ao trabalho No dia previsto Acredito que não Preciso de repouso Só posso recomeçar Quando estiver Me sentindo bem Diz Além dos remédios Cláudia tem feito Sessões Estudiais De fisioterapia Respiratória E com a ajuda De uma nutricionista Está com a alimentação Controlada A quantidade De líquido Ingerida Precisa ser controlada Proteínas São reduzidas Do cardápio E a gordura Está proibida Já estou com saudades Daquela estátua Do Roberto Marinho Que fica na Externo Projac Complexo de estúdio Da Globo Localizado na zona oeste Caioca Mas sou uma guerreira E vou dar a volta Por cima Em 2012 Cláudia passou Por uma cirurgia De substituição Da válvula Órtica E precisou colocar Quatro stents Pequenos tubos Que são inseridos No interior das artérias Para facilitar A circulação sanguínea Três anos Três anos antes Ela sofreu um infarte E fez cinco pontos De safena Pessoal Muito obrigado Pela companhia E pela audiência Jornal André Marinho Edição 2556 De hoje Terça-feira 21 de janeiro De 2014 Fica por aí Um beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Os anjos De um senhor permitido Tchau pessoal A gente fica aqui Melhor dia da vida De vocês Abençoados Abençoada A convenção higienical Como sempre Assim é Abafai Fui Para vocês Abençoados Legenda Adriana Zanotto